Música Meu nome é Selma, mas todo mundo me chama de Selminha. Dizem que cada pessoa no mundo nasce destinada a uma determinada missão. Algumas para ensinar, outras para aprender, e algumas assim como eu para dar prazer. Pelo menos era o que eu achava. Deixa o dinheiro aí em cima da penteadeira. Termine de se vestir e retire-se, ou eu vou começar a cobrar pela próxima hora. Tchau. 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 Alô? Gloria, sou eu, Aidê. Já estou com o dinheiro do leite do Gabriel. Pode vir buscar. Tchau. Aidê, eu lento uma coisa. O que veio na minha cabeça, sim, eu preciso saber Nossa, mãe garota, hoje você tá com uma perguntação, hein? Ai, eu juro que é minha última pergunta aí dele Ai, vai, pergunta logo Será que eu nunca farei alguma coisa e passei embora daqui? Eu sei lá, tô na cabeça dele agora, por acaso Cadê? Você sabe, eu tô trabalhando aqui há um tempão E até hoje não vi a cor do meu dinheiro Olha, Edê, pelo amor de Deus Não quero que se sinta ofendida Tá, mas eu quero sair daqui, estudar, arrumar emprego de verdade Eu não quero acabar com você Ah, o que mais você quer fazer? Ah, tá louca? Tá pirada? Sabe o que acontece em pagar pra sair daqui, ô vadia? Pagar? Como assim pagar? Até hoje não vi um centavo do que eu ganho nessa de peluca Quem abra as pernas aqui sou eu Quem dá a boceta sou eu E a bonitona paga aluguel? Paga a água? Paga a comida? Não paga? Então vai continuar dando essa buceta aí até eu mandar? Vai querer virar mocinha agora? Vem com esse lero, com esse papinho que quer estudar Quero ser alguém na vida Eu posso e vou Ah, pode, vai Pode, vai Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Paga o meu filho Meu filho Some daqui, louca Pelo amor de Deus Olha o que você fez Olha o que você fez Eu vou E você, bico fechado Senão dou sumiço em você e no seu filho Seu nome é Laura A minha Laurinha Bem Dizem que no mundo cada pessoa nasce destinada a uma determinada missão Algumas para aprender, outras para ensinar E outras assim, como você Deus Te oferece vários dons E um dos maiores É o dom de sonhar E viver por esse sonho Buscar esse sonho Você pode deixar de sonhar e viver Mas não consegue viver Sem sonhar É necessário acreditar que um sonho vai custar dinheiro Mais Que mais parece um pesadelo Mesmo assim Eu vou correndo atrás E vai muito além do que a vida nos traz Eu sempre vou querer mais Realizar mais Pra quem nada tem